A primeira derrota do Barretos na competição foi o suficiente para acender a luz de alerta no estádio Fortaleza. E as razões disso não recaem necessariamente no futebol ruim aplicado diante do Olímpia no último domingo, mas sim na urgência que o time tem em resolver pendências de inscrição de atletas. Em três jogos no período de oito dias, o técnico Ricardo Moraes teve que escalar praticamente o mesmo time e utilizou neste período 14 jogadores, tendo que realizar improvisações em vários setores do time, o que é considerado muito pouco para um campeonato dinâmico e curto. A torcida tem cobrado da diretoria a solução deste problema, que é apenas um dos mais urgentes. Porém, a efetivação na inscrição dos reforços tem um custo em torno de R$ 7 mil. E a falta de recurso também está pesando neste processo todo, estando a diretoria trabalhando na tentativa de levantar este valor até nesta quarta-feira, como assegurou o gerente de futebol do Toro do Vale. A gente tem um compromisso difícil na sexta-feira, né? Como eu disse para você, Landa, após o jogo, eu considero até como um clássico, cabe variando pela rivalidade nesses anos. Um jogo difícil em casa, na sexta-feira, um número limitado de jogadores que a gente tem, né? Escritos, não em plantel, porque em plantel você pode ver que temos até um número excessivo. Agora a questão de correr primeiro a ata, o cartório dá baixa nela, né? Nos dá a ata para a gente registrar na CBF. E aí a gente pagar essa taxa, são as taxas, né? A FAP, a CBF, a taxa da federação, gira em torno de R$ 6.500. Isso tem que ser em um prazo até mais ou menos até quarta-feira, porque não adianta só a gente pagar a taxa e lá escrever. A gente tem que pagar, esperar a compensação bancária, para aí sim a federação poder acolher os documentos, se tiver tudo em ordem, subir o jogador no sistema. Caso a diretoria consiga o recurso necessário para as inscrições, remetendo toda a documentação dos atletas e da atual diretoria para a CBF, o treinador Ricardo Moraes vai ter boas opções para o jogo contra o capivariano nesta sexta-feira, sendo algumas delas, inclusive, citadas por Luizão Cortilase. Que aí a gente tem 17, né? Então a gente completa os 26, de 25 a 26 jogadores. São mais um goleiro, tem o Diego Macedo, tem mais um zagueiro chegando, tem o Cal, o volante, que vai estar chegando esta semana, tem o Rodriguinho Meia, tem o Wesley, atacante, e mais algumas coisas que a gente está acabando. O Eduardo, que tem o empréstimo da Votoporanguense. Então a gente acaba de dar uma sustentada boa no elenco, até pela maratona que foi estabelecida nesses dias. Três jogos seguidos, com gramados diferentes, pesados, e aí sobrecarregou os atletas, mas agora temos essa semana aí para se preparar bem. Correndo contra o tempo e atrás de recursos, o Barretos tenta ampliar seu leque de opções em seu elenco. Porém, se não for possível alcançar o que se faz necessário no momento, o time novamente deverá jogar na base do improviso e com apenas três jogadores de linha no banco de reservas. E aí E aí